A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si. Porque vocês são o nosso país. O Brasil depende de vocês. Essas gerações de políticos estão perdidas. Não esperem nada dessas gerações de políticas, dessas gerações políticas que estão aí. Eles, não só porque não querem, na sua maioria, mas mesmo aqueles que querem fazer alguma coisa, não têm condições, não têm ambiente, não têm meios, não têm possibilidades. Tomem o vosso destino nas nossas próprias mãos. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. Raramente vocês encontram um homem encanecido de cabelos brancos nessas vanguardas. Em geral, as vanguardas transformadoras da humanidade foram sempre constituídas pela energia dos jovens. É de vocês, jovens do meu país, é que o povo brasileiro realmente pode esperar. A vocês eu deixo aqui esta minha mensagem. Nós queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais. Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês. Nós queremos que o presente, já seja de vocês.